Juliá, 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 Juliá Te vi, te amei, always love Em qualquer língua do planeta Sinto nesse amor por você Um bem que faz um sonho não morrer e viver A flutuar no algodão doce desse seu céu Juliette Munamun Te foi Globo, NGD, I love you Eu te amo de paixão Espero para um abraço fora da televisão Juliette Munamun Te foi Globo, NGD, I love you Eu te amo de paixão Espero para um abraço fora da televisão Viva o amor, always love Em qualquer língua no planeta Sinto nesse amor por você Um bem que faz um sonho não morrer A flutuar no algodão doce desse seu céu Juliette Munamun Te foi Globo, NGD, I love you Eu te amo de paixão Te espero para um abraço fora da televisão Juliette Munamun Juliette Munamun Juliette Munamun Juliette Munamun Te roda, gigante, te tapete, mais que tudo De montanha russa, de alegria, lua e tudo De amor, sem tamanho, de beleza, público e brilho Durabilidade com você Eu compartilho Eu te amo de paixão Te espero para um abraço fora da televisão